Fala nação Tricolor, ligada no Som Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez, sim, é um vlog, mas como é uma notícia urgente, uma notícia importante, antes a gente vai repercuti-la e aí liberamos o vlog pra você, torcedor Tricolor, que deve tá chateado, deve tá puto da vida, assim como eu poder assistir, pelo menos sentir o clima do estádio nessa partida contra a equipe da Chapecoense. Se antes, qualquer coisa já sabe, dá aquela moral, clica no gostei, rápido, simples, fácil, ajuda demais, se inscreve, ativa o sino, 3 conteúdos diários, geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com geral pra dar aquela moral pra gente. Nosso parceiro Biel Carvalho, lá do Império Tricolor, 1931, fez uma postagem, mandou pra gente um vídeo exclusivo aí de Carlos Santoro, Cadu Santoro, o representante do City Football Group na América Latina, presente em um dos camarotes da Arena Fonte Nova. A gente falou sobre isso aí ao longo da semana, principalmente no dia de ontem, né, onde fizemos um vídeo esclarecendo um pouco mais a situação, falando que ele vai ser o intermediador aí da relação do City Football Group com o Esporte Clube Bahia aqui no Brasil, ele tá situado no Rio de Janeiro, ele acompanhou, segundo informações do nosso parceiro Renatinho do Futebol SA, o jogo contra o Vasco em São Januário, junto com o Belentane, né, e é o cara que tá aí em um diálogo um pouco mais direto, e ao longo dessa semana está presente em Salvador pra poder tratar dos trâmites finais do envio da proposta oficial do City Football Group para o Esporte Clube Bahia. E estava, mais uma vez, presente em um jogo do Bahia, agora na Fonte Nova. Então pra você poder entender um pouco melhor, veja o vídeo aí lá na fonte. Pessoal, é isso, tá? Só pra poder contextualizar novamente, ao longo da live lá que invadiu a madrugada no aeroporto e tudo mais, esse era o cara que a gente estava esperando. Só que naquela situação, a gente só teve acesso a uma foto de Santoro. Era uma informação recente que veio ao longo da live, que foi confirmada por Márcio Martins, foi trazida por Renatinho Guedevi lá do Futebol SA, e aí a gente acabou não encontrando o profissional, mas ele provavelmente chegou sim naquele voo, chegou sim naquele horário, pra poder vir e se encontrar com a diretoria executiva do Esporte Clube Bahia, tá? Então essa aqui é a realidade. Santoro, agora, com um estilo diferente daquele divulgado ao longo da live, afinal os anos se passaram, estava presente na fonte. Agora, fique aí com o vlogaço dessa partida entre Bahia e Chapecoense. Estamos, estamos em vlog. É mesmo? É mesmo. Vou ficar sério aqui, palco. E aí? Jogo importante, que eles postaram pra dar, então é de suma importância ganhar hoje. Se ganhar ali, dá bom. E rapaziada, já não sei o seu pai aqui. Aquele velho ambiente caótico diante de jogo. Biela, a fonte. É isso, meus amigos, dia de Bahia. Hoje, terça-feira, Bahia e Chapecoense, a Arena Fontenova. Que Bahia vencer, líder provisório. Esse jogo do Cruzeiro na 15a. Vamos torcer, que vai dar certo. Bora, Bahia, hoje é dia. Aqui, até um ambulante dança, gente. Quer dizer que sua mulher está o quê? Chateada, de manhã, de noite, eu escutando barbaço. É com você, é com você. Não, é com você. Mas a culpa é sua, não é minha, não, pô? Eu estou brigando com ela todo dia, viu, Bahia? A de você. Matheus é barbaço, o mesmo nome de meu filho. É barbaço o nome do seu filho? Ah, tá, entendi. Você quer gravar? Matheus é barbaço, bispo. Meu Deus, meu Deus. Agora, meu Deus. Mas o meu nome é dele? Matheus é barbaço. É barbaço, é por causa dessa pegadinha. De beleza, aquele lindinho. Ador, biscaradinho. E hoje, pau neles? Pau neles, 2x0, 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 2x0. Mais um que eu com a gente, mais um que eu com a gente. Vamos que vamos. Estamos juntos, bora. Estamos juntos. Olha o povo aí, ó. O bonde, estamos juntos. O bonde, hoje, vamos. O bonde, hoje. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos lá O jogo começou ótimo, gol dos caras A torcida reage assim Vamos lá 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 Meu Deus Os caras estão ganhando Vem meto com uma menos Vai deixar os caras tocar a bola Pelo amor de deus Sai logo Vai e vai tira Vai e sai Vai! Ganha, ganha! Não vai querer compensar agora Afotinho não velho, dá para a mão! E atui! Pega, pega! Pega! Estremeceu no lixão é covardia Quem manda sou eu No bavio o palco mia Vai! Vai! Vem! 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 Vai! Vem! Vem! Me ajuda, Borel! O Bahia joga melhor por um a menos do que um a mais. O Bahia joga melhor por um a menos do que um a mais. Aosso. Aosso. O cara tava ganhando a cena desde agora, pelo amor de Deus! Nem acabou o primeiro tempo, pai! Música Aplausos 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 Vagabudo Aplausos 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 O que é isso? O que é agora? O que é isso? Bora, Rildo, bora, Rildo Tem que tirar os dois, bota três zagueiros Fim de primeiro tempo, o negócio tá feio, bai Não, ia falar besteira aqui, mas tá feio mesmo Não é só bai, é que tá mal, eu também tô meio mal hoje, mas faz parte, rapaziada Vim pra cima, acho que vai vir no segundo tempo, eu voltaria com o jacaré Vim pra Patrick, voltaria no Santos, acho que o Patrick tá mal no jogo hoje também E tem que botar o maluco no jogo, bota o jacaré pra comer, ele chama a torcida, ele chama o jogo Correria pra cima da chapa, tá comendo ruim, vambora Nem parece que o Bahia tá com um a mais, quando o Bahia joga com um a menos, é melhor do que quando joga com um a mais Mas enfim, é isso, no primeiro tempo, um a zero pra chapa, o Bahia é com um a mais Segundo tempo, a hora de explorar isso aí, bota o jacaré, tira os laterais, vai pra dentro, é o jeito Tá hoje, vai como que não Sai, Mugni, entra jacaré, pai Agora vamos na fé, viu, não tem jeito Bora, vai começar o segundo tempo E tirou o Ignacio pra botar o Luiz Henrique, vai pra dentro, Bahia, vai pra dentro Bora, bora, bora Vida ou morte, vamos Achei A CIDADE NO BRASIL 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 As graças é essa, velho? A CIDADE NO BRASIL 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 OHA! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL